Música Gente, essa aqui é uma caixa Que eu não usava Tava lá largada Só que veio Umas coisas que eu tinha Feito um negócio E veio um monte de caixas, né? De madeira, tá? Então, ó, tá vendo? Tá velhinha Tem um papel feltro Dentro Que tá até saindo, ó O que que eu vou fazer? Eu, na verdade, depois da festa Eu vou fazer dela um Pra guardar minhas Minhas maquiagens, tá? Porque aqui eu tenho umas sócias Que me levam tudo Então já tem até o cadeado Aí eu pedi pro meu marido Fazer essa abertura aqui Ela é grande, tá? Ela tem cerca de Trinta centímetros É um pouquinho exagerada, né? Porque eu quero que ela... Ela vai ser um cofre pra entrada do buffet Tá? Então ela tá vermelhinha Vamos pintar ela primeiro De branco Pra tirar essa tinta Que tá feia E depois Vermelha Aqui, isso aqui Meu marido que colocou também Só parafusou aqui Esse negocinho Depois é só colocar o cadeado, tá? Ela tá toda assim E vamos começar a pintar Vou tirar esse papel aqui Que tá muito feio, né? Ele já tá soltando mesmo Já estamos pintando a parte de dentro Olha, gente Já está toda pintadinha de branco Já dei duas mãos Agora é só esperar secar Para pintar de vermelho Gente Aqui tá a nossa caixa Eu já pintei ela de vermelho Já dei duas mãos Já estou... Já vou na terceira Aqui dentro ainda tá branco, ó Eu acho que vou deixar branquinha por dentro Tá? Então Eu estou dando a terceira mão de vermelho já Estou usando esse aqui, ó Vermelho É tinta de tecido da Acrylex O branco eu usei latex Agora que eu tô usando de tecido Porque é o que eu tenho Então é o que vai Prontinho Agora vamos só esperar secar Para a gente começar a enfeitar Gente, então ficou aqui o nosso... O meu cofrinho, né Para... Cofrão, na verdade Com cofrão Aqui da minha festa Na verdade já usei Já até passou a festa E eu tô usando para guardar algumas coisinhas aqui dentro Tá bom? Então... É isso aí Como já assistiram A festa foi um grande sucesso Aqui não lotou de dinheiro Mas eu ganhei uma graninha boa Compensou, tá? Então fica aí a ideia Beijos A festa foi uma kombinada E aí Maravilha A festa foi um grande sucesso Um grande sucesso A festa foi um grande sucesso E aí Se a festa foi um grande sucesso Me deixou um grande sucesso